Música É isso aí pessoal, estou mais uma vez aqui na fila de gado de Torriacho Alagoas Para fazer uma pesquisa de preço aqui das vacas de leite Vocês estão prestando de comprar, estão prestando de vender pessoal Estão sabendo do preço, aqui a gente mostra o valor, a quantidade de leite Peço a vocês que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha Deixa o joinha aqui para fortalecer o seu canal, ativa o sininho para receber as notificações Quero mandar um alô aí para a galera do Pernambuco, pessoal da Paraíba, do Moixá de Alagoas Pessoal do Sergipe, da Bahia, de Minas Gerais Turma boa de São Paulo, do Goiás, de Tocantins, do Piauí Pessoal do Ceará e do Maranhão Turma boa aqui de Olivença, né? Estão em São Paulo trabalhando Pessoal de Piranhas, né? Estão assistindo aí os vídeos aí e comentando aí, beleza? Vai um grande abraço para vocês do canal Fernando Dias Agricultor, beleza? É isso aí, pessoal, mais uma latinha bacana aqui, ó, do amigo aqui, ó Vinha para aí, ó Laca de leite primeira Serrinho baixo no pé aí, ó Olha a veira, essa laca pessoal vendo aí, ó Você vai me tirar o... Eu não sei não É, eu não sei não Eu não sei não É, 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 eu não sei não Corjadazinha, pessoal, vocês veem o pertinho, ela fica Corjando aí, ó Vinha para aí Primeira, primeira Raca de leite top Qual o preço dela, irmão? Vai botar ali Qual o preço dessa roca aí? Ai, 34,500 Tá pedindo 4,500, né? Quanto litro de leite no dia? 15 litro 12 litro 12, 15 litro Dependendo da ração que dê para ela, né? É, depende Quanto parte ela tem? Terceiro quarto Terceiro quarto, né? É isso aí, pessoal, tá vendo aí, ó Primeira, primeira, né? Fica nova É isso aí Muito obrigado pela feira, viu? Valeu Mais preto, né? Não, eu vi ela por cima Quanto é essa garrafa que você tá vendo isso? Rato, 1.500 reais, pessoal O vago já valeu seis contas aí na feira, ó Rato, 1.500 reais, né? É isso aí, preço que tá bom Quem chegou foi tudo ali, tudo É isso aí, pessoal Mais uma vaga bacana aqui do amigo Eita aí, ó Gente boa, qual o valor dessa vaga aqui, padrão? 4 pontos 4 pontos, né? É um bezerro ou uma bezerra? Bezerra 4.000 reais, pessoal, aí, ó Vibra aí, que bezerrinha linda, aí, ó 4 pontos Não, a vaquinha é R$10, pessoal, né? Vibra, vaquinha Tentar aí com as 4, 5 cria Saber direito, direitinho, né? É o que eu tô falando, né? Olha aí, a bezerrinha ajeitosa aí, ó Dá pra fazer outra vaquinha de leite na medida Essa aqui, tá com quantos litros no dia? Tá dando uns 12 12 litros, né? Quanto partilha tem? 3 cria 3, né? Isso aí 3 cria, pessoal 4.000 rs, pessoal 4.000 rs 2.000 rs, pessoal, na medida aí, ó 1.30 rs 2.000 rs Amor Tem mais um aqui também, pessoal Olha aí Dois rios no pé aí, ó Na medida É isso aí, pessoal Quero comprar um vaco de leite bacana Vim aqui na feira de gado de Dois rios a Chalagô Lembrando pra vocês que a feira aqui é dia de quarta-feira Tá passada aqui, pessoal pra conhecer a feira Chegando na feira, a gente vai Chegar e comprar, pessoal, a primeira vaca que vê Tem que andar na feira, né Pesquisar e olhar direitinho, né Pra poder comprar, certo? E aí o patrão é tudo bom O pessoal, tá aqui é quanto, patrão? É o valor dela O valor da cadalinha é quanto? Quatro quanto, né? E o valor dessa, garoto? Oi? Quatro mil reais, pessoal O valor dessa daqui, ó Ali não Esse é um Maravilha, não, é? Olha, o que é isso aí? Olha, o que é isso aí? Aqui também, gente toda, pessoal, né? Olha Dez litros aqui no dia Dez litros, né? É isso aí, pessoal Dez litros de leite no dia, aí, ó Vaquinha nova aí Na medida É isso aí, pessoal As vaquinhas que a gente usa aqui, ó Seu amigo aí, o seu Antônio Bom dia, o seu Antônio Tudo bom? Tudo bom? Como é que tá as coisas? Tá bom demais Graças a Deus, né? O seu Antônio É verdade O seu Antônio, qual o valor dessa vaquinha? O seu Antônio, eu tô gravando seis mil, pessoal Seu mil, né? É um bezerro ou uma bezerra? É um bezerro É um bezerro, né? Ela tá quanto vitoria, papai? Ela tá Doze, treze, quatro Doze, treze, quatro, um dia Agora, pessoal Fez com um bezerro bacana aí Vim pra aí, ó Bem criadinha aí, viu? Feito com fadinho, meu Chadinho Tirada boa Tirada boa, né? Tá vendo aí, pessoal? Aí, ó Primeira, primeira Primeiro parte, o seu Antônio? Segundo Segundo parte, né? Fez aí, em vez de quando dá uma lamidinha no peito dela Vaca bem mantida, né? Vaca bem mantida Vaca bem mantida Qual o valor dessa aqui, chadinho? Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos, né? Essa tem quanto litro no dia? Tem oito e nove Oito e nove no dia? Essa dá mesmo Dá mesmo de um pouquinho, né? Acho que tudo massa, boa de pirada Dá mentira, né? Isso aí E a vaca Não, é não Bota demais Rapaz, a vaca é boa, senhora Que é no farelo, viu? Ó Gurura da vaca É isso aí, pessoal A vaca bacana aqui, ó Do seu Antônio Vendo aí, ó A triga do peito preto na medida Vendo aí, também, de barco Vendo aí, ó A coisa vai aumentar aí O grau, o grau, viu? A Riva já ligou pra aí, a casa Vendo aí, o pé aí Aí, ó Vou deixar o contato do seu Antônio Qualquer coisa, se vocês querem interesse, pessoal Liga pra ele aí, certo? Essa novilha gorda é quanto? Três e quinhentos Três e quinhentos, né? Três e quinhentos reais, pessoal Só novilha aqui, ó Agora, a trinta gorda é ela, viu? Vendo aí, ó Então, seu Antônio Vamos deixar o contato do pessoal Bora Vem interesse de comprar a cidade 981 29 7282 981 29 7282 32 82, não é isso? 32 É, isso aí, pessoal Vem interesse de comprar essa vaca aí, ó Liga pro seu Antônio, né? A vacaria é primeira aí, ó Tem também, ó A caroteira que tem, ó A caroteira aí, ó 11, né, Santônio? É Todos machos, né? Tudo macho E o preço deles é quatro? A dois mil e duzentos A dois mil e duzentos É um preço só ou como é? É um preço só Preço só, um pelo outro, né? Isso também já faz menos Ainda tem uma coisinha, né? É A dois mil e duzentos reais, pessoal Qualquer coisa, pessoal Vai ter esse tipo de santoanho aí, certo? Isso aí, pessoal Olha aí, ó Vem que tá aqui Duvetendo a vaquinha aí, ó Na moda, viu? Bora, vaqueiro Tudo bom, vaqueiro? Na medida Graças a Deus, né? Olha o treino Olha aí A moleza é essa aqui, ó A moleza não, né? Primeira, primeira Baqueira Tirada boa, vaqueiro? Boa, não, menina Boa bola que nem madeira Olha aí Olha aí Dá para criar o bezerro e moer o cuscuz Para criar dois meninos ainda É isso aí Aqui obrigado Boa filha aí É isso aí pessoal Essa vaquinha já foi mostrada já para vocês Está no comecinho do vídeo O amigo comprou ela Mostrando para vocês aqui só a girada de leite Mas já tem o valor dela já no vídeo O colega foi e comprou ela Está no comecinho do vídeo É isso aí pessoal Mais uma vaquinha bacana aqui Da sua amiga Roberto Santos Maravilha para ir Arrumada Olha para ir Moda Seu Beto qual é o preço dessa vaca aqui Isso é R$4.500 R$4.500 né Para ir com bezerro com balde de 10 de manhã e 18 da tarde Isso aí Mais de 18 litros de leite aí Por dia viu Quantos partos ela tem isso ou para ter? Isso é terceiro Terceiro parto né A cria dela é qual? Essa aqui né É isso aí Primeira é primeira Boa pessoal e manso viu Olha aí Gente olha Gente olha Dá um trato nela legal Né É isso aí Olha aí Olha aí pessoal Uma bezerrada bacana aqui Para vender Fica aí Seu Beto sabe se a bezerrada é a conta Seu Beto sabe se a bezerrada é a conta Aqui a bezerrinha firma é R$1.200 A R$1.200 a bezerrinha firma né Essa é uma Duas Três Quatro 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 Olha aí pessoal Aquela pretinha lá Essa branquinha aqui Essa outra aqui Essa outra Para vender Aqui Está vendo aí Que bezerrinha bacana Vai para aí Vai para aí Está uma vaquinha ajeitosa pessoal Primeira Primeira Vou deixar o contato Na frente Para vender Qualquer coisa que tem Entre esse De adquirir a vaca pessoal Essas bezerras Vocês ligam para ele aí Certo Olha a outra aqui Amarelinha também E a branquinha É isso aí pessoal Qualquer coisa Vocês ligam aí Para nosso amigo Beto Beleza É isso aí pessoal Mais uma vaca Vem daqui Do Sr. Zan Tem Essa daqui Tem Outra ali No canto Ali Ó O Gerrinho Pé Aí ó Ai ó Ô Só tem O contrato Vem O contrato Da vaca Pé É isso aí Tá saindo da esquina O contrato A água Vem É longe Esquim Desde uma Babada Essa Olha aí Pessoal Vaquinha bacana O preço dessa daqui, essa branquinha é quanto? 5.500 E essa amarelinha? 5.000 E essa outra? 5.000 aí Qualquer uma? Qualquer uma E a quantidade de leite delas? Entre 15 e 16 litros no dia Entre 15 e 16 litros no dia, pessoal Entre 15 e 16 litros no dia Lacaria, lacaria do seu José Pena aí, ó O ferrinho do pé aí, ó Tudo novinho a petróleo, viu? E pra aí Pega essa pomada e põe 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 Essa tem aí, pessoal Uma bisirinha também E aí, ó Vai, ó Dessa amarelinha aí, ó Primeira é primeira, pessoal Quer comprar uma vaquinha de leite bacana, procura aqui o nosso amigo José aqui na feira Toda semana ele está por aqui na feira Ele não deixa o contato pessoal, só na feira viu Vocês devem querer se vem aqui na feira aqui Essa daqui pessoal não é dele, o dono não se guarda por aqui para a gente tomar o preço Certo Olha aí Essa aqui pessoal, a vaca bacana também viu Vem para aí O dono chegou aí, eu vou saber o preço dela pessoal É isso aí pessoal, eu fui perguntar o valor da vaca Rapaz, o valor dela é 6.500 reais com 19 litros de leite no dia Está vendo aí Ele está lá no outro lado do curral, eu fui perguntar para ele o valor Certo Primeira, primeira É isso aí pessoal, vou finalizar o vídeo aqui Agradecer a vocês por tudo Vou estar nos acompanhando o nosso trabalho aí, fico grato Deus abençoe cada um de vocês Com muita paz, saúde e felicidade Certo Boa tarde Não